Você pode criar qualquer coisa, desde que você assuma o seu papel criador empoderado. Mas se você se coloca como vítima, coitadinho, pequeno, que não consegue nada, você tá se portando como criança, como incapaz. Falta de dinheiro, procrastinação, falta de foco e sem um propósito de vida definido. Você se identifica com alguma dessas coisas e quer mudar isso de uma vez por todas? Então se inscreva na jornada Magos do Destino, um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou lhe mostrar como assumir o comando da sua vida para cocriar uma experiência abundante e próspera em todas as áreas. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. Te espero lá. Algumas religiões e crenças mais antigas, que não tinha toda essa tecnologia que nós hoje temos, de ter acesso a muitas crenças, muitas filosofias, muitas formas de ver a vida, eles acreditavam que oração, orar, era o sentimento da causa. Pedir em oração, vamos reformular essa frase dentro daquilo que... da luz da verdade que nós trazemos aqui agora. Pedir com clareza em oração, né? Ou seja, o sentimento da causa com clareza. Eu vou fechar meus olhos agora e vou imaginar o Gamonal com a sua esposa vindo para Florianópolis. Eles estão chegando. O Gamonal está me trazendo um presente desse tamanho assim. Ó, é um vinho chileno. Legal. Bárbaro. Olha que bacana. Reserva especial. 2012. Obrigado, Gamonal. Gratidão porque já é real. Pedir em oração é isso. Você ter clareza daquilo que você quer e juntar com o sentimento da causa. Tem um exercício que eu aprendi com Neville Goddard. Neville Goddard. Que é pensar a partir do fim. Você vê que esse... Aliás, o Greg Braden é fantástico, né? Você vê que quando ele explica isso... Eu até cito ele também no meu livro. Que quando ele explica o que o cara fez, você perceba que ele não foi lá e falou Deus, por favor, me manda chuva, pelo amor de Deus. Ele não implorou. Ele não pediu de certa forma, né? Assim, como a gente está acostumado com essa palavra pedir, né? Tipo, pelo amor de Deus, por favor, me pede. Mas ele informou o que ele queria. Ele queria a chuva. Então, ele já imaginou como se já fosse e já está chovendo. Então, ele sentiu as gotas escorrendo, o chão molhado, o barro ele pisando, sentindo, o barulhinho das folhas. É isso que eu quero. Informei. Gratidão, porque já é real. E se dentro da sua mente é real, do lado de fora também será. Então, assim, como é no fundo do seu coração, assim é do lado de fora também. E não precisa pedir, né? Não precisa você... Ai, meu Deus, eu quero dinheiro. Por favor, me manda dinheiro. o que importa ali não necessariamente... O que importa? Vou ser bem direto. É a imagem que você está gerando na sua mente junto com o gatilho, que é a emoção. O que faz ativar isso no universo é a emoção que você sente com o que estiver na sua mente. Então, se você está pensando, ah, eu estou precisando de dinheiro, por favor, me dá dinheiro, meu Deus, e está rezando, o que você está sentindo é medo e desespero por não ter dinheiro. E o que vai vir para você? Mais desespero. Entende? Essa é a parte difícil que as pessoas parece que não entenderam ainda. Isso vai totalmente fora daquilo que a gente foi acostumado. É uma quebra de paradigmas, na verdade. Total. É uma total quebra de paradigmas. Almy Holland, ele falou ali, jamais diga se Deus quiser. Meu Deus, tem que tirar isso do vocabulário. E eu acho engraçado porque eu sempre falo, eu sempre brinco sobre isso, para de falar se Deus quiser, porque Deus quer. Por isso ele te deu livre-arbítrio. Ele já quer, tudo ele quer. Tudo que você quiser é o que ele quer, desde que você tenha a atitude, assuma isso. Fala assim, ou então, graças a Deus aconteceu. Gente, tudo é graças a Deus. Tudo foi ele que criou, então tudo já é graças a ele. Só que quando, inconscientemente, quando você fala graças a Deus, você tirou seu mérito. E você faz isso todo dia, o tempo todo. E você fica tirando seu mérito, não entendendo que você é criador da sua realidade. Entendeu? Tem uma frase nossa, um jargão que a gente está usando, graças a Deus e a mim. E a mim. E é isso. Por quê? Porque tudo já está criado. Por quê? Porque alguém criou. Quem? O criador. O avião já existia há milhões de anos. O avião já existia, pô. Só que, ele, só que, vai lá, há 100 anos, né? Uma média de 100 anos que o avião, de fato, foi co-criado, ou melhor, foi criado a partir do que já existia. O avião, na verdade, sempre existiu. Assim como o celular, a internet, tudo já existe. Não vem uma coisa do infinito, imagina aqui, está vendo isso aqui? Isso é a Terra. Aí você fala assim, ah, como é que o celular brotou? Ah, ele apareceu aqui, e pum, caiu na Terra. Não teve isso. na pré-história, o celular já existia, gente. Ele já existia. Só que, a gente não tinha consciência de como utilizar. Mas ele já existia. 3D já existia, tudo já existia. Como tudo já existe. Aquilo que vai ser inventado daqui a 50 anos, já existe agora. O que não existe é a consciência e a necessidade. Porque a necessidade que faz com que nós concriemos cada coisa. Se desliguem de tudo o que vocês já ouviram sobre isso, pelo menos por um momento, tá? Portanto, eu digo, quem está dizendo? Jesus, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Nessa frase dita por Jesus tem três passos. O primeiro passo é pedir. O segundo é a oração, ou melhor, pedir em oração, o segundo é crer que já o receberam e o terceiro é sucederá. Tem algumas versões que estão um pouco diferentes do que eu estou lendo aqui, mas é praticamente a mesma coisa. Portanto, eu vos digo, tudo que pedir em oração, acreditando que já o recebestes, você receberá. Algumas versões estão assim, é a mesma coisa. beleza? E assim sucederá, nada mais é do que receber. Peça, acredite e receba. Três passos. Escrevam aqui nos comentários. Peça, acredite, receba. Escrevam aí. Esse exercício aqui de escrever aquilo que a gente está propondo é uma forma de você fixar os pontos que a gente está discutindo aqui para que você não saia daqui hoje sem entender pelo menos esse princípio. Toda vez que você ouvir isso, tanto através de nós ou você lê na Bíblia ou qualquer outra pessoa, você vai se lembrar disso. É como se existisse aí dentro de você gavetinhas. No seu subconsciente existem gavetas aí dentro. Tudo que você absorveu como informação na sua vida é gravado aí dentro, nesses arquivos de memória. então se em algum momento na sua vida você ouvir falar novamente sobre essas questões aqui, pode ser que venha, pode ser que caia novamente em consciência, que você caia novamente em consciência e que isso faça sentido. Pode ser que hoje não faça sentido e está tudo bem, gente. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? A galera está colocando aí peça, acredite e receba. Três passos, não é mesmo? Peça, acredite e receba. Eu vou falar sobre o primeiro passo. peça, acredite e receba. O que é o pedir? Muitos acreditam que a palavra pedir é simplesmente, vamos dar um exemplo aqui, Gamonal, eu quero um vinho chileno reservado ou melhor, reserva especial, não quero reservado não, eu quero um vinho chileno reserva especial de 2012. Olha o meu pedir aqui, eu fiz um pedido para o Gamonal, não é mesmo? Só que muitos enxergam apenas este, o pedir externo, apenas isso. Muitos confundem a palavra pedir com súplica, com suplicar. Se eu suplicar a Deus, Ele vai me ouvir. Se eu pedir a Deus com carinho, Ele vai me ouvir. Deixa eu falar uma coisa, independente da sua crença, independente do que você acredita, Deus, o universo, a vida, a todo momento, Ele está te ouvindo, a todo momento. Então, largue de mão disso. Não é forma como você pede no que diz respeito a uma súplica ou alguma reza, não é isso. Tá? Vamos lá, pedir. Não é exatamente uma súplica. Pedir é ter clareza. como é que eu pedi para o Gamonal aqui, o vinho? Tu se lembra, Gamonal, do meu pedido? Depois eu te mando a minha caixa postal. Vou levar pessoalmente para a gente tomar junto. Bacana. Então, o que eu pedi para o Gamonal? Algo, um vinho, chileno, reserva especial, 2012. Com clareza, eu pedi. Aquilo que eu quero. Clareza. Tá? Coloque aqui, pedir é ter clareza. Escrevam aí. Pedir é ter clareza. Uma das coisas que eu acho que fez toda a diferença para mim, assim, no meu processo de cocriação de tudo que eu já cocriei na minha vida, e não foi pouco, e continuo cocriando, é entender a diferença entre orar, rezar e implorar, né, cara? Você não tem que pedir. Imagina o seguinte, já viu quando aquela pessoa está na formatura ou ela está em cima do palco e tem uma oratória, ela está ali na frente fazendo, orando, né? Ela está ali na frente fazendo o quê? Uma oração. Ela está... está... em cima. Ela é o orador. O orador dizendo alguma coisa para as pessoas. O orador pede alguma coisa para alguém? Não. O orador informa alguma coisa. Ele traz uma informação, ele traz um conteúdo que ele quer dividir com as outras pessoas. E é essa sacada que você tem que entender. quando você faz um pedido ou uma oração para o universo, você não pede, você não implora, você não pede pelo amor de Deus, é isso que eu quero dizer. Você simplesmente diz o que você quer, porque você é criador da tua realidade. E você é tão criador, eu já falei isso várias vezes e sempre vou repetir, que você pode criar uma coisa que só Deus pode, um outro ser humano para ver o quanto poderoso você é. E se você pode criar um ser humano, você pode criar qualquer coisa, desde que você assuma o seu papel de criador empoderado. Mas se você se coloca como vítima, coitadinho, pequeno, que não consegue nada, você está se portando como criança, como incapaz. E é isso que vai vir para você. Vai vir igual e semelhante. O que é igual e semelhante? Vão vir coitadinhos e vítimas, igual ao que você está se portando, e vão vir também semelhantes. Ou seja, vão vir algumas pessoas para compensar. Entende? Então se você é vítima, vão vir vilões para comprovar. Aí você vai falar, tá vinhadinho, sou um coitadinho mesmo, nada dá certo para mim. Sabe o que é que é? Igual eu coloco no livro. Sabe o que é que é? É que na minha vida nada dá certo. É que lá em casa ninguém me ajuda. É que nesse país, não sei o que, você se coloque como pequeno. Se coloque maior do que qualquer problema, porque você é maior do que qualquer coisa na sua vida. Então a primeira coisa aí é entender que pedir ou rezar ou orar não é implorar. Não é pedir que alguém vá trazer para você. Você faz com que venha. Música 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 A CIDADE NO BRASIL